E aí fi, cadê você parceiro? Saiu ontem, não deu nem ideia pra ninguém, e aí? Ixi, você nem tá ligado aí irmão. Qual que foi? O que que rolou? Se liga aí fi, tá ligado aquela hora que eu saí mais duas horas ontem pra pegar o gelo? Pode crer, tá ligado? Irmão, nós encontramos umas donas, lá lá no ar. E aí? Aí foi mal daí. Vocês estão onde agora? Nem sei onde eu tô, mas tô longe de casa. Acordado até agora, os olhos que nem brasa. Tá chapado, hein? Até que não, cansado, mas tá massa. Quem tá aí? Eu, o risauro e as dona, tudo virada. Essas meninas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Porque essas doninhas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Quer sentir o amor, mas quer viver livre, não importa qual valor, elas vão custar. Seja como for, ela é que decide, eu tô no meio até essas donas deitar. Sair com as dona em Brasília. Sair com as dona em Brasília, esse lugar é o seguinte. Mil portas pra entrar, mil convite, até onde Deus permite, da elite às eternite. Mas acompanhar essas dona não tem limite. Por favor, olha onde eu tô, já são cinco da tarde e outro dia se passou. Ontem, essa hora, eu tava ali no isqueria. Mais tarde, uma social no barraco da quadrilha. Partiu pro plano reggae no Marina Hall. Só ice e muita fumaça, elas gostam. Daqui a meia hora, vamo ali na Chaparral. Aniversário do Colômbia na estrutural. Morro da fumaça na Seinândia. As quatro da manhã, festa no bosque na Samamba. Passei pelo recanto, dei um pulo na santa. Fui na casa das dona e vimos o sol nascer no gama. Ai, 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 ai. Essas meninas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Porque essas doninhas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Quer sentir o amor, mas quer viver livre, não importa qual o valor. Elas vão custar e seja pra onde for, ela é que decide. Eu tô no meio até essas dona deitar. Fico olhando, é interessante, começa a doida e gata. Não me interesseira, mas quer tá bem acompanhada. Daqui a pouco eu vou pra casa, não me importar. Seja como for, ela é que decide. Eu tô no meio até essas dona deitar. Fico olhando, é interessante, começa a doida e gata. Não me interesseira, mas quer tá bem acompanhada. Essa noite foi massa, vários fei, voltas quebrada. Meu parceiro já deitou e as dona tudo acordada. Filhada! Daqui a pouco eu vou pra casa. Tô no som automotivo, no parque pra preboiçada. Da nada. E aí, cadê você? O celular não para. Tô vendo que mais tarde ainda tem frevo na quebrada. Essas meninas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Não dormem, não dormem, não dormem. Quer sentir o amor, mas quer viver livre. Não importa qual valor, elas vão custar. Seja como for, ela é que decide. Eu tô no meio até essas dona deitar. Quer sentir o amor, mas quer viver livre. Não me importa qual valor, elas vão custar. Seja como for, ela é que decide. Eu tô no meio até essas dona deitar.